O que é que eu fiz em cima? Eu sou doido, meu Deus. A doidinha, eu tô pegando é bala, ó. Tô nem pouco, eu tô... O que eu tô pegando é bala, meu filho. Tô pegando é bala aqui no centro, meu filho. Nossa, tatu. Caralho, não tô doente a mexer comigo, não, Raul. Não mexe comigo, não. Tá mexendo tudo por quê? Morreu, o que não manda mexer comigo? Morri já. Eita, porra. Revivemos de novo, o cara tá morrendo de fazer por quê. Ih, uh. Deixa seu like, seu comentário, rapaz. E vamos nessa, vamos reviver de novo. Corre assim. A raça é balana. Deixa seu like, seu comentário, sua curtida. O que que vocês estão achando que eu tô morrendo muito? Eu tô jogando mal. Deixa seu curtida aí, seu comentário. Ei, maluco, tá correndo por quê, maluco? Ei, cara, isso eu tô enrolando, mano. Corre na bala, morreu. Matei na bala. De pistola, rapaz. De pistola. Que eu não sei nem jogar. Tô aprendendo agora. Galerinha, eu tô pensando em começar a fazer todo sábado. Começar a fazer live. O que que vocês acham aí? Comenta aí. Tô pensando em fazer todo sábado. É... 20 minutos de live. O que que vocês acham? Deixa seu... Deixa seu comentário aí. Seu comentário ajuda muito. Tá? Vocês aí é foda. Seu comentário aí ajuda muito, tá? Preciso do comentário de vocês pra me motivar a fazer live. Preciso do comentário de vocês. Preciso do comentário de vocês pra vocês me ajudar. Que vocês se tornarem minha segunda família. Então, se Deus quiser, um dia eu vou estar fazendo uma live dessa com muitas pessoas comentando ao vivo, no chat ao vivo. Eu tenho fé em Deus. Porque eu acho que qualquer YouTube, no começo, começou com poucas pessoas... Com poucas visualizações, mas persistido. Então, eu tenho fé. Que um dia eu vou estar fazendo uma live pra várias pessoas. Com essa mesma humildade, com essa mesma transparência. Tá, galera? Já nós voltamos de novo. Ok. Algum cara já tá aqui já. Cadê tu? Cadê tu? Aí eu tô pensando também em fazer live de, assim... Vídeos de 30 minutos, 1 minuto. O que vocês acharem aí, eu tô... Tem que ter comentário de vocês. 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 Balhoste tá aqui. Tem que ter comentário. Música. 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 E já vê isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.